O Acreano pediu pra ver o pretinho. Cadê o pretinho? Já vou, já vou acelerar aqui, que bagulho é louco. Curtindo pro 101 não engasgar. Pro 101 não engasgar. Abaixam os volumes e as calças. Ai, que moleque besta, cara. Que pleboi, funkeiro sexo anal. A chatuba de mesquita come a mina de geral. Andamos de reda, viemos pegar mulher. A chatuba de mesquita do bonde do Nike é. Chatuba come cu e depois come xereca. Rank acabado é o bonde dos careca. Máquina de sexo, eu transe igual animal. A chatuba de mesquita do bonde sexo anal. Ai, Chaves, ai, Chavinho, que pinto gostoso, Thiago. Ai, Chaves, soca esse cacete com força e goza logo. Se meu pai pegar a gente, ele me mata, Chaves. Ai, Chaves, por que que tanto tempo eu me prever disso, Chaves? Eu falei pro meu pai que eu tava no escoteiro, Chaves. Ele descobre que eu tô dando um cu. Ai, Chaves, não quero nem pensar. Ai, Chavinho, isso, 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 ai. Andamos de reda, viemos pegar mulher. A chatuba de mesquita do bonde do Nike é. E aí, Chaves. E aí, Chaves, se inscreve para você. E aí, Chaves, se inscreve-se.